Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei multiplicações envolvendo números décimais. Se você gosta do nosso canal, já deixe aquele like. Se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e também acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar aqui com 610 vezes 3,3. Quanto que dá? Professor, como é que eu calculo esse produto, professor? Como é que eu calculo o resultado dessa multiplicação? Muito simples. Você multiplica como se fossem dois números naturais, ok? Você faz tudo no começo como se fossem dois números naturais. Observe, eu vou escrever aqui o 610, certo? E abaixo dele o 3,3, tá? Professor, não tem que ser vírgula abaixo de vírgula, não? Não. Essa regra, vírgula abaixo de vírgula, é para adição e subtração de números décimais. Para multiplicação, você pode multiplicar normalmente como se não houvesse vírgula, ok? Você multiplica normalmente. Só no final é que você tem que fazer algo especial que eu vou já explicar. Por enquanto, vamos multiplicar normalmente. Me ajude aí. 3 vezes 0, quanto que dá? Professor, dá 0. Ótimo. Próximo. 3 vezes 1 é igual a 3, eu escrevo em seguida. 3 vezes 6 é igual a 18, que eu escrevo assim, escrevo 8 aqui e 1 do lado. Pronto. Terminei com esse 3 aqui. Eu passo para esse outro. 3 vezes 0 é igual a 0, eu escrevo aqui no pé da coluna dele, bem aqui. Aí, 3 vezes 1 é igual a 3, eu escrevo em seguida. E 3 vezes 6 é igual a 18, eu vou escrever em seguida também. Pronto. Essa parte aqui acabou. Agora, a gente adiciona, né? Tudo se passa até aqui como se fosse uma multiplicação normal de números naturais, tá certo? Então, vamos lá. 0 mais nada, 0. 3 mais 0, 3. 8 mais 3 dá 11, fica 1 e vem 1 para cá, né? Eu coloco só um tracinho assim. 1 mais 1, 2. 2 mais 8 é o mesmo que 8 mais 2 dá 10. Fica 0 e vem 1 para cá. Coloco só um tracinho assim. 1 mais 1, 2. Pronto. A gente multiplicou como se fossem dois números naturais. Agora é que você tem que ter o seguinte cuidado. Você vai contar as casas decimais que aparecem nos fatores. Aqui não aparece nenhuma casa decimal, mas aqui nós temos uma casa decimal. Então, no resultado, a gente vai contar aqui, ó, uma casa decimal e colocar a vírgula. Colocamos a vírgula bem aqui. Então, o resultado é 2013,0. Só que quando a gente tem um zero ao final de um número decimal, a gente nem é obrigado a escrever. Então, o resultado eu posso escrever como simplesmente 2013. Peraí, professor. Você está dizendo que 610 vezes 3,3 é igual a 2013? Exatamente. Você multiplicou, professor, como se fossem números naturais. Perfeito. Aí, no final, você voltou aqui e contou as casas decimais. Você viu que havia uma casa decimal aqui e nenhuma aqui. Então, apenas uma casa decimal você contou. Aí, contou uma casa decimal aqui e colocou a vírgula. Exatamente. O resultado foi 2013,0. Só que o zero ao final de um número decimal não é obrigatório você escrever. Então, você escreveu apenas o resultado como 2013, um número inteiro. Perfeito. Professor, eu acho que já entendi. Se você já entendeu, então tente resolver esse aqui, ó, antes de continuar o vídeo. Depois, você continua e vê se a sua resposta coincide com a nossa, ok? Temos aqui 3,55 vezes 2,3. Quanto que dá? Vamos organizar a continha aqui como se fossem números naturais. 3,55 eu escrevo em cima, tá? E o último algarismo dele vai ficar em cima do último algarismo desse aqui, ó. Então, embaixo dele eu vou escrever 2,3. O último algarismo de um fica em cima do último algarismo do outro, como se fossem números naturais. A gente multiplica normalmente, né, professor? Perfeito. Exatamente. Normalmente. Vamos lá. 3 vezes 5 é 15. Fica 5 bem aqui e vem 1 pra cá, né? 3 vezes 5 é 15 de novo, com mais 1 aqui dá 16. Então, fica 6 aqui e vem 1 pra cá. 3 vezes 3 é 9, com mais 1 que tinha aqui, ó, 10. Então, eu vou escrever o 0 e o 1 do lado. Pronto. Terminei com esse 3. Vou continuar agora com esse 2 aqui. 2 vezes 5 é 10. A gente deixa o 0 do 10 bem aqui, ó. E o 1 vem pra cá, tá? 2 vezes 5 é 10 de novo. Agora, a gente vai somar com esse 1 aqui, ó. 10 mais 1. Aí é igual a 11. A gente deixa o 1 aqui do 11 e o outro 1 vem bem pra cá. 2 vezes 3 é igual a 6, com mais 1 que tinha aqui, ó, 7, que eu escrevo em seguida. Escrevi bem aqui. Pronto. A partir de agora, a gente faz o quê? Uma adição. Vamos lá. 5 mais nada dá igual a 5, certo? 6 mais 0 é igual a 6. 0 mais 1 é igual a 1. E 1 mais 7 é igual a 8. Professor, fácil demais. Pronto. Terminou, professor? Ainda não. Você vai contar as casas decimais que aparecem nos fatores. Aqui temos uma, aqui temos outra, aqui temos outra. No total, temos 3 casas decimais. A gente conta todas essas casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3. 3 casas decimais, então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar bem aqui. Podemos dizer que o resultado é 8,165. Vamos anotar. 3,55 vezes 2,3 é igual a 8,165. Ou 8 inteiros e 165 milésimos. Vamos partir para o próximo. Professor, eu já estou fera, professor. Eu sei fazer. Então, faça esse aqui primeiro e confira depois com o nosso vídeo, ok? Vamos lá. Temos aqui 3,1 vezes 4,9. Quanto que dá? Eu vou escrever o 4,9 bem aqui, ó. E o 3,1 abaixo dele. Professor, neste caso ficou vírgula abaixo de vírgula. Uma coincidência, né, professor? Uma coincidência, porque na multiplicação tudo se passa como se fossem dois números naturais. O último algarismo de um deve ficar acima do último algarismo do outro. Você não precisa se preocupar com vírgula abaixo de vírgula, não. Aqui foi apenas uma coincidência. Olhe para esse aqui, ó. O último algarismo de um ficou em cima do último algarismo do outro, tá? Não é necessário vírgula abaixo de vírgula para multiplicação. Não é. Aqui ficou, tá? Mas foi uma coincidência. Entendi, professor. Então, vamos lá. Uma vez 9 é igual a 9. Eu escrevo bem aqui. Uma vez 4 é igual a 4. Eu escrevo em seguida. Professor, 3 vezes 9 é 27, né? Exatamente. A gente escreve o 7 do 27 aqui. E o 2 vem bem para cá. 3 vezes 4 é igual a 12. Com mais 2 dá quanto? 12 mais 2 é 14, professor. Então, eu escrevo aqui em seguida. E agora, o que a gente faz? Agora, a gente faz uma adição, né, professor? A gente vai somar esses valores. Exatamente. 9 mais nada é igual a 9, tá? 4 mais 7 é o mesmo que 7 mais 4 dá 11. Fica 1. E o outro 1 vem bem para cá. 1 mais 4 é igual a 5. Eu escrevo aqui. E aqui, temos apenas 1, ok? Terminou, professor? Ainda não vamos contar as casas decimais dos fatores. Temos uma casinha decimal aqui e outra aqui. No total, duas casas decimais. Então, a gente conta aqui, ó. 1, 2. Duas casas decimais, eu coloco a vírgula. Qual é o resultado? 15,19. Vamos anotar. 3,1 vezes 4,9 é igual a 15,19. Ou 15 inteiros e 19 centésimos, ok? Professor, eu acho que já aprendi. Se você aprendeu mesmo, então resolva esse aqui, ó. Resolva e deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho